As pessoas só podem ter confiança na segurança social no futuro se nós corrigirmos esta situação. Ora, o Governo identificou duas necessidades. Uma mais imediata, com a qual vem lidando há vários anos, que é de saber como é que trava que tantos impostos tenham de ser desviados para ir para suprir as insuficiências do sistema contributivo, a falta de dinheiro nas pensões. E por isso estabeleceu também uma meta de 600 milhões que precisa de reforçar a segurança social.